A cultura helenense é rica em sua história, e como é bom lembrar do começo da brincadeira de Bumba Boi, que ainda hoje é cultivada pela nossa gente. O senhor começou a ser, o Chico Olive, pai do Zé Ramos, inventou fazer o boi de verão, fazer o boi de verão, botar criança e mulher. E meu pai brincava boi, e cantava, Raimundo Fausto Pinto, era de Cururupu, e aí papai foi, no outro sábado ele foi e eu pedi para ele me levar, ele me levou, o senhor quando chegou lá, quando eu vi o pessoal bailar e cantar, eu achei bonito, passei para frente do velho, e aí o pessoal olhou, Fausto, esse pequeno vai dar para brincar boi. Isso é de que começaram, e eu com vontade, comecei a pedir para papai e mamãe o resultado, foi a velha me aprontar e eu fumo de calmo, estava com 12 anos, tinha saído, tinha encerrado o colégio, eu estudava com badinho, com baldina 20, estudei 12 anos com ela. Quem já ouviu falar que o Bumba Boi de Lourenço Pinto, da Morada Nova, teve seu início no povoado São Raimundo, participando do Bumba Boi Lembrança da Vitória, feito pelo seu fundador, José Ramos. O Chico Olívio e o pai de Zé Ramos, aí fizeram a matança desse boi, boi de verão, e lá parou, mas o que acontece, tinha havido o pessoal lá do cotovelo, veio um senhor de Manduca, Manduca Brito, cantava bem boi, tinha o Tonico, Tonico Brito, cantava, E aí, de lá, ainda acharam o boi de verão, de criança, começaram a dizer, rapaz, vamos segurar o boi, vamos segurar, aí o Chico Olívio e a doeste, o senhor falou, pô, de Zé Ramos, filho dele, era ferreiro, trabalhava, batia machado, né, trabalhava de solda, fazia tudo. Era ferreiro? É, tomou conta, já estava casado lá no São Raimundo com a filha do Gabrielzinho de Pavão, que era a Sebastiana, a mulher dele, já tinha uma casa boa, Minha, a tenda, né, dele, da oficina, fez um salão, e aí montou o boi, aí foi, mandou ele dizer para o papai me liberar para mim. Foi aí onde tudo começou. Todo o período junino, o boi se apresentava em frente à casa do comerciante João Pavão, pai do conselheiro Jorge Pavão, grande incentivador da brincadeira. A lembrança da vitória no São Raimundo é porque o João Pavão, ele nasceu dia de São João, ele era devolto São João, mas não brincava, mas levava moio. Todo dia de São João tinha que brincar um moio na casa dele, na casa do João Pavão, na porta do comércio. Era bem na frente do colégio, não tinha negócio de botar circo, não tinha botiquinho, nada. Era que ele era reza, então ele trazia os boi do caçanga, do cotovelo, do gama, da soledade. Aí foi o tempo que pintou o deserramo, aí ele já levava o deserramo, brincava lá no João Pavão. Eu era balhão dos boi, do boi que o Sr. Lourenço participava, tá vendo? Então eu brincava com o Sr. Ponciano, brinquei com o Sr. Zé Ramos, brinquei com o Sr. Corívio, todos os boi que o Sr. Lourenço participava. Aí nós íamos para a porta do Sr. João Pavão, era uma boa pessoa, patrão da minha mãe. A minha mãe morava num lugar aqui na faxina e agendeia o babassuzinho dela lá. Tudo ele agiava com gosto, para nós. Que ela fosse, que nós fossem, era agiado com gosto. E o boi de São Raimundo, ele brincava. Agora vinha o boi da Soledade, vinha do Cururupu, vinha de Guimarães. Todos os bois vinham para ali. Agora primeiro chamado o boi de São Raimundo. O que era o nome do boi? Lembrança da Vitória. Era uma festa muito bonita, festa de muita gente. Seu pai era um apaixonado pela brincadeira. Trazia da capital São Luís, todos os adereços para enfeitar o boi. Era uma alegria que contagiava todos os brincantes e moradores que se deslocavam de seus povoados distantes para ver o boi brincar. Ele negociava com o Américo Gonçalves e Pinheiro. Aí o Babassu, comprava Babassu, mandava para o Américo e Pinheiro. Era 12 carros de boi, 15, vinha do Bom Vigê. Os pessoal de Menezes vinha buscar. E ele ia lá que ele ia comprar mercadoria. Quando era na época do Bom Gabor, quando ele estava de viagem para ir, cada um dava o dinheiro para ele comprar seda. Trazia os cortes para mandar fazer. Quem fazia essa farda era a mulher de Estevam Mourinho, Isaura, mãe de Iracinho. De baixinho, baixinho de Estevam Mourinho, dona Isaura. Essa aqui era a costureira. Ah, ele era muito brincalhão, ele apoiava a mão, chamava... Nebo, você é só meu, você é só meu. Sabe como um branco é, não é? Você é só meu, eu gosto de vocês, Nebo. Hoje, vivido nas lembranças de uma época onde tudo era feito com o coração, se via amor e dedicação. Na infância, o conselheiro Jorge Pavão acompanhou a brincadeira e quando o prefeito fez questão de cultivar o legado deixado pelo seu pai. Aí ele morreu, ficou filho dele e o Pavão foi meu pai. Foi meu pai. O João Jorge Pavão apoiou muito nós. Aqui eu morava num lugar com faxina, nunca foi vendido porque ele nunca deixou. Eu agradeço, Pavão, o que você fez para mim. Você me deu muito apoio na cultura, seu pai. Tudo começou fronteira à casa do seu pai. O senhor era garoto, mas entende que nesse tempo você já sabia o que era. E seu pai apoiando nós. Graças ao meu bom Deus. E hoje, eu ainda estou aqui em cima da terra, mas um dia nós me dá conversa, Pavão. E muito obrigado, meu irmão. Mantendo a tradição, deu todo o apoio para que a brincadeira continuasse e ainda hoje existe. Enquanto trabalhou na política, sempre me apoiou. A tua esposa, a dona Helena, com muita satisfação, com muito prazer, muita lembrança, eu mando para ela, um abraço, com muita satisfação. Me apoiou, me ajudou no meu salão da minha cultura, nunca se esqueceu de mim. Então, você também nunca me esqueceu dela. Já são 53 anos preservando essa tradição cultural em Santa Helena. Muita lembrança, recordação. É de coração, não é só da boca para fora. É de Lourenço, Soares, Pinto. Seu conterrante e amigo. Seu irmão. Como o João Pavão dizia, que ele era meu pai, era considerado meu pai. E os filhos dele todos eram meus irmãos. Pavão, e tu, eu te considero como meu irmão, do coração. Tchau, 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 tchau.